Salve salve amigas e amigos a mil por hora, hoje é quinta-feira, é aquele dia especial, é o dia da recordação, é o dia do TBT aqui no canal, trazendo sempre uma lembrança bacana do esporte a motor em duas e quatro rodas no Brasil e no exterior, e essa lembrança bacana, olha que lembrança bacana. Recordar é viver, já dizia aquela canção, ou o tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. A poupança Bamerindos não continua numa boa, porque ela não existe mais, assim como também não existe mais o Brasil campeão mundial de Fórmula 1. Pois é, gente, olha, saudade, né? E provavelmente não teremos mais nenhum piloto brasileiro campeão mundial de Fórmula 1. Com a mesma genialidade de Emerson Fittipaldi, de Nelson Piquet e Ayrton Senna, acho muito difícil. É claro que houve as oportunidades para Barrichello, que foi atrapalhado na Ferrari, Felipe Massa no grande prêmio do Brasil de 2008, mas e aí? E depois disso, o que nós tivemos? Mais nada? Então, lá se vão 30 anos, desde 20 de outubro de 1991, o dia em que Ayrton Senna chegou ao terceiro campeonato mundial de Fórmula 1. Um enredo, uma história que a gente começa a contar agora, que na verdade vem muito antes dessa decisão de campeonato, que foi na penúltima etapa, o grande prêmio do Japão disputado em Suzuka. Começou na pré-temporada. E vocês sabem o que aconteceu na pré-temporada? Pois é, a Ferrari encheu a boca, tinha Cesare Fiori, tinha Alain Prost sendo o primeiro piloto do time, Jean Lezy entrando na equipe de Maranello depois de uma excelente temporada pela Tyrrell, uma boa temporada de novato. A Ferrari se autodenominou o campeão mundial dos testes de inverno. Ela dominou todos os treinos de pré-temporada. E muita gente achava que os vermelhos iam matar a tapa no campeonato de 91. Também puderam, né? Depois de tudo que fizeram nos treinos prévios para o campeonato, o favoritismo era todo da Ferrari. Ninguém falava muito da McLaren número 1 de Ayrton Senna, nem do carro número 2 guiado pelo austríaco Gerhard Berger. E também não se falava da Williams, que já começava a desenvolver o carro que seria uma referência da Fórmula 1 durante três anos. Os projetos FW14, FW14B e FW15, que era o chamado carro de outro planeta, na acepção de Ayrton Senna da Silva. E ele sentiria isso ao longo do campeonato. Mas a McLaren ainda era uma força dominante, impulsionada pelo motor Honda. Era um motor de 12 cilindros para o campeonato de 1991, o que deixou o conjunto um pouco mais pesado. O McLaren estava longe de ser um carro esteticamente bonito, mas era eficiente e era competitivo. E provou isso no começo do campeonato, um carro com muito mais durabilidade do que Ferrari e do que Williams. Ayrton Senna em placa não só uma, mas duas, três, quatro vitórias consecutivas. E o Brasil chegou a sete vitórias seguidas na Fórmula 1. Não foi brincadeira não, porque somaram-se as duas últimas do Piquet em 90 com a Benetton, no GP do Japão e também no GP da Austrália, e as quatro primeiras do Senna. O Senna vence em Phoenix na abertura do campeonato no dia 10 de março, domina com Prost chegando em segundo e Nelson Piquet em terceiro. Um pódio que raras vezes se viu na Fórmula 1 nos períodos de dominação exatamente da McLaren. A posteriori, vem o GP do Brasil. E aí é que vem o grande momento, um dos grandes momentos, na verdade, do Ayrton Senna naquele campeonato. É uma prova tensa, é uma prova difícil. O Manso e o Patrese colocam pressão no Senna a corrida inteira. O Manso acaba rodando, quebra o câmbio, a transmissão da Williams fala e ele abandona. Nesse momento da corrida, ninguém sabe, mas o Ayrton Senna já lutava com problemas de transmissão. Então, ele vai perdendo uma marcha após a outra. E quem percebe que o Senna tem sérios problemas e está apenas com a sexta marcha é o jornalista Edgar Melo Filho, que também foi piloto. E por saber das coisas, o Edgar identificou por ouvido que o Senna estava andando apenas com a sexta marcha. O Nelson Piquet veio com aquela história de que ah, porque é impossível um carro andar com a sexta marcha. O Senna provou exatamente o contrário. Acabou conseguindo um ritmo confortável. O Ricardo Patrese não teve como se aproximar e depois choveu. E aí o Senna começou a botar pressão no Mihaly Hidase para que a corrida terminasse antes do final. Mas ela não termina antes do final. A diferença é de menos de 3 segundos na bandeirada. 2.9 para ser mais exato. E a Ayrton conquista uma vitória redentora. Em 90 ele tocou com o Satoru Nakajima. Foi chamado de precipitado e não aceitou ser chamado de precipitado. Em 89, na primeira curva, na última corrida em Jacarepaguá, se enroscou com o Berger e com o Ricardo Patrese. Em 88 foi desclassificado por uma troca irregular de carro. Em 87 quebra. 86 segundo. 85 quebra e 84 quebra na corrida que foi a corrida de estreia dele na Fórmula 1. Então uma vitória de muito significado. Além de chegar a 20 pontos, além de atingir a pontuação máxima nas duas primeiras provas do campeonato, tem todo esse componente emocional. E é a catarse. Essa vitória do Ayrton Senna. É inesquecível a comemoração de socando o capacete urrando no áudio aberto da transmissão da TV Globo. Como também vocês lembram do espasmo que o Senna sofreu ao levantar o troféu. Ele estava destruído fisicamente pelo esforço de guiar um carro sem direção hidráulica com a sexta marcha. E tem a entrevista dada a Luiz Fernando Lima no final da corrida. Uma entrevista tão cheia de significados quanto a do título mundial que viria tempos depois. Claro, todo mundo sabe que o Senna foi campeão. E é sobre isso que a gente está falando. Não precisamos falar da spoiler aqui. Porque a história já foi contada. Então o Senna tem duas entrevistas primorosas, históricas. Essa do... Quando Deus quer uma coisa e ninguém tira. Essa é a frase, né? Da vitória do GP do Brasil de 1991. É o que soou às vezes hipócrita pra muitos, né? Porque a gente sabe que o automobilismo é um meio muito mundano. E muita gente achou essa declaração do Senna hipócrita demais. Mas enfim, isso não veio ao caso. E claro, a entrevista do título pós o GP do Japão. Vem a terceira etapa do campeonato. As duas primeiras corridas com dois segundos jogadas diferentes. Vocês viram, né? Prost no GP do Brasil, o Patrese. Em Interlagos. E vem o GP de San Marino. Hum! A campeã mundial dos testes de inverno fracassa. Alain Prost roda na volta de apresentação. É uma vergonha completa. E a McLaren domina de cabo a rabo. Tem problemas o Piquet. O Mansell também se enrola. O Patrese também. Nada dá muito certo. O Moreno é quem ia pro pódio. O Stefano Modena. E acaba JJ Leto. Sendo o coadjuvante da festa da McLaren. Vitória de Senna, segundo lugar de Berger. Ayrton Senna, 30 pontos. Williams, zero. Aliás, seis, né? Na verdade, que o Ricardo Patrese é pontuado no GP do Brasil. Desculpem. Mas Nigel Mansell, zero. 30 a zero de Senna sobre Nigel Mansell. E o placar sobe. Mas a diferença diminui. Porque em Mônaco, o Senna implaca a quarta vitória consecutiva. Ganha mais uma vez o Grande Prêmio de Mônaco. Torna-se o Mr. Mônaco. Junto a Grand Rio. Conquista a sua quarta vitória no Grande Prêmio de Mônaco. E ele assiste. De um telão, o Leão passa o Anão. Que era o Anão. O Alan Prost que era segundo. E o Leão vem e dá um passão no Alan Prost. Que deixa o Prost falando sozinho até hoje. É uma bela ultrapassagem do Mansell. E o Senna vibra. Bravo! E o Mansell chega em segundo. Mas o Senna, acho que ali ele começa a antever que terá dificuldades dali pra frente. E elas quase começam no GP do Canadá e Montreal. Quando o Senna abandona o problema de alternador na 25ª volta. E o Mansell liderava. E o Mansell rumava pra primeira vitória. Mas aí cismou de dar tchauzinho pra câmera. A reduzir a velocidade do carro. E de repente o Williams Renault entrou em curto. Pro sistema eletrônico entrou em pane. E aí o câmbio semiautomático deixou de funcionar. E depois é aquela coisa, aquela cena. O Mansell sempre teatral. Dá socos no volante. E o Piquet vence e fala. Eu não tenho pena. Vence quem chega primeiro. Sétima vitória seguida de brasileiro na Fórmula 1. Aí os ingleses ficaram absolutamente loucos com aquilo. Mas era tempo do Mansell reagir. Vocês achavam que essa reação aconteceu no México, né? Coisa nenhuma. Quem venceu foi o Ricardo Patrese. Que passou a ser o vice-líder do campeonato. E entre as corridas do Canadá e do México. O Ayrton Senna veio pro Brasil. Deixou o trabalho de desenvolvimento do carro pro Jonathan Palmer. Deixou pro Emanuel Pirro. Também pro Gerard Berger. Enquanto os companheiros de McLaren se matavam. O Ayrton veio se descontrair. E aí sofreu um acidente de jet ski. E nesse acidente de jet ski ele sofreu um ferimento muito grande na cabeça aqui atrás. Levou muitos pontos. E esse incômodo o acompanhou todo final de semana do GP do México. Não obstante. O Ayrton, no afã de tentar alcançar a velocidade da Williams. Que lá estava imbatível. E isso muito por conta do desenvolvimento do carro com suspensão ativa. O Ayrton sofreu uma capotagem na curva peraltada. Na curva parabólica do circuito Hermanos Rodrigues. E na corrida ele não pôde fazer nada. Levou 34 segundos no bolso do macacão dos dois carros da Williams. Foi uma diferença absurda que o Ayrton Senna sofreu. Aliás, não sei se foi 34. Acho que foi mais de um minuto de diferença. 34 foi manicure. Que a Williams outra vez ganhou em dobradinha. Com vitória do Mansell e o Patrese em segundo. E o Senna foi terceiro colocado. Nessas duas corridas o Senna não pôde fazer absolutamente nada contra o poderio da Williams. Aliás, ele não faria por quatro grandes prêmios. México, França, Inglaterra, Grã-Bretanha no caso. E Alemanha. Onde a Williams emplacou quatro vitórias consecutivas. Uma com o Patrese e três com o Mansell. Quando a gente vê o grande prêmio da Inglaterra, a cena é emblemática. O Ayrton acaba com o pane seca. Termina a prova em quarto lugar. E acaba pegando carona no carro que ele dizia ser de outro planeta. Depois em Hockenheim, a Williams vence de novo. O Senna aproveita para desestabilizar a cabeça do Prost outra vez. Numa disputa de curva. O Prost acaba saindo reto. Depois o Senna termina com o pane seca. E é nova vitória da Williams. Aí a situação do campeonato começa a ficar indefinida. Porque quando chega a metade da temporada, o Mansell tem 43 pontos. Ele tinha... Ali. Dois segundos lugares e um sexto. Até depois do GP do México. Depois ele passa de 13 para 23 com a vitória na França. Para 33 quando ganha em Silverstone. E 43 quando ganha em Hockenheim. E a essa altura do campeonato, o Senna, que não pontua pela segunda vez no ano, fica em 51. Então, com o Senna estacionado, o Mansell se aproxima. Mas o Senna reage. É tempo de reação. E aí o Senna foca no campeonato. Foca no interesse comum que é o tricampeonato. Ele vê-se de forma brilhante no Hungaroring, o grande prêmio da Hungria. Dá uma aula de pilotagem. Suportando a pressão do Mansell e do Patrese a corrida inteira. É uma aula de pilotagem do Ayrton. E ele vai para 61 pontos no campeonato. E sobe para 71 quando vence o GP da Bélgica. Suportando também toda a pressão de todo mundo que ameaçou a vitória dele. E foram vários os pilotos que ameaçaram. Mansell, Ricardo Patrese que veio de 17º. Jean Lezy e até André de César de Coajoda. Até André de César de Coajoda. Incrivelmente que ele chega em 2º ao Prost. E foi também o único ponto do Gujoumin em 91. E a última corrida do Moreno pela Benetton. No GP seguinte em Monza na Itália, no dia 8 de setembro. O Ayrton Senna se vencesse e chegava a 81 pontos. E poderia começar a encaminhar o tricampeonato com muita antecedência. Só que o Mansell se lembrou que tinha o melhor carro da Fórmula 1 na época. E deu um baile no Ayrton. Então descontou 4 pontos do brasileiro que ficou com 77 na classificação. Isto posto, foram os pilotos a Portugal para a disputa da 13ª etapa do campeonato. E aí o que faz o Mansell? Ah, o que faz o Mansell. Emula 1989 com outro enredo. E eu explico porquê. Em 89 ele errou a entrada do boxe. Deu marcha ré e foi desclassificado. Depois alegou que não enxergava a bandeira preta. Bateu no Ayrton Senna e os dois voaram para fora da pista na primeira curva. Dois anos depois, pela Williams, ele não errou a entrada do boxe. Ele fez a parada, mas quando saiu, uma roda não estava aparafusada de forma segura. E ela cai no pitlane. O Mansell lembrando do episódio da marcha ré, não dá marcha ré. Porém os mecânicos da Williams vêm e rebocam o carro. Ajuda externa não permitida. O Mansell é desclassificado. Ele volta na 17ª posição, mas não adianta mais absolutamente nada. E dessa vez ele enxerga a bandeira preta. Safadinho esse Mansell, né? Bom, contra a Williams ali de novo, o Senna não podia fazer nada. Na pista distoriu. Patrese emplacou sua segunda vitória. Manteve a Williams ainda no jogo pelo Campeonato Mundial de Construtores. Mas o Ayrton Senna conquistou seis pontos importantes. Se ele estava com 71 após a vitória na Bélgica. Mais seis de Monza, 77. Mais seis em Portugal. Ele chegou a 83 pontos no campeonato. Certo? Então a matemática era muito clara. 86 e o Mansell tentando descontar a diferença a todo custo. 86 a 62. Chegou a 24 pontos a diferença entre os dois pilotos com a desclassificação do Mansell no Estoril. Veio o grande prêmio da Espanha na nova pista da Cataluña, em Barcelona, em Montmeló. E é inesquecível a cena de Mansell e Ayrton descendo o retão de 1.047 metros lado a lado. Só o turbilionamento das asas gerado pela velocidade intensa dos dois e o duelo que muita gente esperava que fosse acontecer. E aí o Senna, sabendo que não tinha como segurar o Mansell, dá uma pequena recuada. O Mansell pensa no campeonato, evidentemente. Logicamente que o Ayrton Senna pensa no campeonato, que poderia ter sido decidido naquele final de semana. E sabe que o Mansell é superior. O Mansell faz uma exibição de gala e vence mais uma no campeonato. Foi a quinta vitória do Mansell na temporada de 91. O resultado é que o Mansell vai para 72 pontos. E o Ayrton Senna, depois de uma rodada, uma pista que ficou úmida, O Ayrton teve alguns problemas de equilíbrio com o carro. Viu até o Ayrton Senna fazer uma corrida muito melhor que ele no piso traiçoeiro. O Ayrton Senna chega apenas em quinto. Marca dois pontos, mas são pontos importantes. Para a construção da sua vantagem na classificação do campeonato. O Mansell tira oito do Ayrton Senna. A diferença é de 16. Ela não pode subir além de 20. E aí acontece a 15ª etapa no Grande Prêmio do Japão. Dia 20 de outubro de 1991. Os dois largam com o Ayrton imediatamente à frente do Mansell. E aí o Mansell, que já há três anos antes, quatro anos antes na verdade, entregaram o campeonato para Nelson Piquet num acidente, num treino, que não era o treino de classificação para o Grande Prêmio do Japão. Passo reto, Mansell! A frase histórica de Galvão Bueno. Ela disse absolutamente tudo do que aconteceu. O Mansell perdeu o controle do carro na entrada da primeira curva, logo depois da descida da reta dos boxes. Saiu reto, rodou, parou na brita. Fim de assunto. E com isso, Ayrton Senna já era campeão sem precisar vencer a última corrida do campeonato. E aí Ron Dennis entra pelo rádio e pede a Ayrton Senna que deixe Gerhard Berger ganhar pela colaboração que Berger deu ao longo do campeonato para que Ayrton fosse tricampeão mundial por causa dos testes, todas as coisas que o austríaco fez. E eles eram muito amigos, é bom que se diga que Ayrton e Berger tinham uma relação de amizade muito grande que já havia desde o tempo do Berger correndo na Ferrari. E que se acentuou no período de três anos em que os dois dividiram boxes pela equipe de Ron Dennis. E o Ron pelo rádio lembrando ao Ayrton Senna. E na verdade, isso já era um acordo que já vinha pré-corrida. E o Galvão Bueno sabia dessa história porque, logicamente, o Ayrton participou a ele desse plano de que ele não precisava ganhar a corrida para ser campeão e se o Manso tivesse abandonado, etc e tal, que ele deixaria o Berger passar. Mas o Galvão guardou a informação para si e não fez isso. Não informou durante a transmissão de que o Ayrton Senna tinha um plano, que o Ron Dennis tinha um plano que permitia o Berger vencer o Grande Prêmio do Japão. E aí vem a outra frase. Eu sabia, eu sabia na última curva da última volta. O Galvão disse que não pensou duas vezes antes de falar aquilo. E que depois se arrependeu do episódio. Porque o narrador da TV Globo levou uma comida de rabo monumental do Boni por memorando e também por telefone. Porra, se sabia por que não falou. O Boni cobrou do Galvão. Porque se ele tinha a informação, o mínimo que o narrador poderia ter dito é vai chegar no final da corrida e os dois vão trocar a posição. O Berger vai ganhar contra a vontade do Ayrton Senna. Porque o Ayrton Senna, contrariado, aceitou a ordem do Ron Dennis. E ele relutou em ceder a posição. Foi uma coisa muito parecida, só que claro, de uma forma muito menos escandalosa do que o hoje não, hoje não, hoje sim do Rubinho. Só que naquela oportunidade ninguém deu muito a mínima. Porque o Senna venceu o campeonato de qualquer forma. Com o segundo lugar, ele chegou a 91 pontos no campeonato. Ele estava com 85, por conta exatamente de ter terminado a corrida da Espanha na quinta colocação. Tinha 83 pontos, passou para 85, depois foi... Desculpem, ele foi para 86 pontos com o segundo lugar. Ele tinha 78 após o segundo lugar em Portugal. É isso? Ih, agora já me embaralhei nas contas aqui. Mas vamos lá. Estava com 71 após o GP da Itália. Após a Bélgica. Itália mais 6. 77. Mais 2, 83. 85. É isso mesmo. Ele chegou a 91 pontos no campeonato. É porque depois da prova da Austrália... Essas coisas de matemática, é por isso que eu virei jornalista. O GP da Austrália, os pontos foram auferidos pela metade. Aí eu dei uma embananada aqui. Mas ficou 91 pontos para o Ayrton, 72 para o Manso. A diferença não podia ser mais alcançada, já que era de 19 pontos e restava uma prova. O Ayrton já era campeão de qualquer jeito. Não é eu, jornalista. Ai, é por isso mesmo que eu fui trabalhar com isso aqui. Bom, e aí tivemos a última corrida do campeonato. Em 3 de novembro, o grande prêmio da Austrália em Adelaide. Foi aquela patacoada. Uma corrida que durou 25 minutos e 14 voltas. Foi interrompida porque não tinha condição de segurança. Muitas as saídas de pista, muitos os acidentes. Muito risco, muito perigo. E o Ayrton Senna emplacou mais um triunfo no campeonato. Foi a sua sétima vitória ao total no campeonato que ele venceu. Somando 96 pontos contra 72 do Nagelman, que seria o vice-campeão mundial de 1991. Já era o começo do fim da hegemonia da McLaren. A McLaren teve os sinais de que em 1992 a coisa seria completamente diferente, como de fato foi. E o Mansell venceu com uma antecipação nunca antes vista. O Mansell foi campeão em agosto no grande prêmio da Hungria, no Hungaroring, tendo sido o segundo colocado numa corrida com a Ayrton Senna. Acabaria triunfando. E assim terminou o campeonato. A McLaren venceu um total de oito provas. Foram sete vitórias do Senna e uma do Berger. A Williams venceu sete corridas, cinco com o Mansell, duas com o Ricardo Patrese e uma solitária vitória da Benetton com o Nelson Pequeno e o grande prêmio do Canadá. A Ferrari? A campeã mundial de testes de inverno? Na última prova do campeonato, quem estava sentado no carro 27 era a Johnny Mordelli. Alan Prost tinha sido demitido da equipe de Maranello. Criou-se um clima terrível, diria Galvão Bueno, em mais um de seus aforismos históricos. O Prost depois tiraria um ano sabático e voltaria para ser tetracampeão mundial com o carro de outro planeta, com o carro que o Ayrton Senna ansiava tanto guiar na temporada de 1993. E a bem da verdade, o Ayrton Senna já queria ser piloto da Williams em 1991, para quem não sabe. Por que vocês acham que o Nagelman só acabou voltando? Que na verdade o Ayrton Senna estava em negociação para ser piloto da equipe de Grove. E como as negociações entraram num perigoso desvio, vem o Jalezi e a Sina. Só que a Williams fica, assina, não assina, assina, não assina, porque ela queria o Senna na verdade. E poderia ter juntado o Senna e a Lesi na mesma equipe. Aí vem o Manson e aceita voltar à equipe britânica. E aí a Ferrari, interessada no serviço do Jalezi, compra o contrato, paga a multa e bota uma Williams, e bota uma Ferrari, desculpem, no museu da Williams. São muitas histórias que a gente pode contar em TBT. Inclusive essa da demissão do Prost que o Igor Munarim, que é um atento espectador aqui do canal A Mil Por Hora, com o Rodrigo Matar, sugeriu para um dos próximos temas, assim como a gente falar dos outros personagens, das outras personagens de 91. Um ano mágico para o esporte brasileiro em termos do motor esporte, porque o Christian Fittipaldi ganhou na Fórmula 3000 e o Rubens Barrichello ganhou no campeonato mais importante da Fórmula 3 do mundo naquele ano, que era a Fórmula 3 inglesa. Inclusive acho que vale a pena a gente pegar no próximo TBT e juntar esses dois e falar disso. Acho que é uma boa a gente lembrar disso. E cabe aqui a reflexão. Vocês percebem como eram as coisas, né? Há 30 anos atrás o Brasil comemorava três títulos internacionais. Um campeonato de Fórmula 1, um título da Fórmula 3000 e a Fórmula 3 inglesa, que era um campeonato internacional porque tinha pilotos de diversos países. Não eram só britânicos que corriam o campeonato. Desde que o mundo é mundo, a Fórmula 3 inglesa foi frequentada para os pilotos do mundo inteiro. E era uma época de tanto investimento que a Globo passou a transmitir os treinos oficiais, coisa que ela não fazia. Então, aquele ano de 91 foi especial em todos os sentidos porque nós também passamos a ver aquilo que só ouvíamos do sinal verde dos boletins do Reginaldo Leme no Jornal Nacional ou no Globo Esporte, que eram os áudios, o chamado audiotape, porque você gravava por linha de telefone o audiotape e narrava. E no máximo era coberto com uma outra imagem e, às vezes, uma arte lá do Reginaldo Leme por telefone de não sei aonde. Era o que acontecia nos anos de 1990 no GE. E no Jornal Nacional você tinha já uma matéria pronta porque se usava o satélite para a geração de imagens que eram rebatidas do escritório de Londres para o Rio de Janeiro, onde é a sede da TV Globo. E o Sinal Verde virou um calhau de programação na madrugada, o que é uma pena, o que é lamentável, porque foi um programa muito bem produzido nos anos 80. E o Reginaldo tem muita saudade desse tempo do Sinal Verde. Ele sempre segredou isso para mim, para o Fred Sabino e para os amigos mais chegados dele. E, nessa época, a gente viu as polis históricas do Senna naquela temporada de 98 e foram muitas. E, claro, os momentos em que a Williams começou a sua ascensão do Campeonato Mundial. E o Senna viu a sua conquista de número 3 em grave perigo. Mas o Ayrton foi muito safo, teve vitórias históricas, como a do Brasil, a vitória do México, essas vitórias de Mônaco, perdão, as vitórias emblemáticas da Hungria e da Bélgica, que muito contribuíram para o Campeonato, mas há que se dizer que aquele início de temporada, Phoenix, Interlagos, San Marino e Mônaco, deu ao Ayrton um certo conforto. A McLaren se reestruturou depois de um momento menos bom no Campeonato. Carro brutal. Era um carro vencedor de corridas. E ganhou mais corridas que a Williams, por conta da irregularidade do Mansell, por conta da inconstância do Ricardo Patrese. Mas a Williams depois dominaria os anos seguintes. E aí a história da Fórmula 1 mudou dramaticamente, depois de 1º de maio de 1994. E também a história do Brasil na Fórmula 1 nunca mais seria a mesma. A gente volta na próxima quinta-feira com mais TVT, aqui no canal A Meu Por Hora com o Rodrigo Matar. Foi um grande prazer a gente dividir esse momento. Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1 em 1991. Deu saudade? Você gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, ative as notificações de conteúdo. Inscreva-se aqui no A Meu Por Hora com o Rodrigo Matar. Tchau, tchau! 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 Tchau!